Paz Paz Que já não aguento mais Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Me deixe em paz Que já não aguento mais Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Paz Nosso fogo se apagou Nosso fogo terminou Vai pra onde Deus quiser Já é hora de você partir Não adianta mais Você ficar Me deixe em paz Que já não aguento mais Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Me deixe em paz Que já não aguento mais Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Fa desde el infworth Min arena Minются Min range Vai, nosso fogo se apagou, nosso jogo até afinou, vai pra onde Deus quiser, já é oradinho, você vai partir. Não adianta mais você ficar, me deixa em paz, que já não aguento mais, me deixa em paz, sai de mim, me deixa em paz, me deixa em paz, que já não aguento mais, me deixa em paz, sai de mim, 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 me deixa em paz.